Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Hoje nós temos aí a nossa aula de número 8. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento e também o detalhamento dessa aula. Objeto nós temos a compreensão das transformações técnicas, científicas, bem como dos processos políticos, os processos econômicos, os ambientais e culturais. Nos âmbitos tanto local, nacional e mundial. Esse é o nosso objeto e o detalhamento, vamos ver aí a urbanização da Amazônia. Então essa é a nossa aula de número 8. Vamos aí a mais uma aula de Geografia. Então vamos iniciar colocando esse questionamento para vocês. Mas o que é urbanização? Então nós vamos relembrar o que seria urbanização. Quando a gente fala desse processo de urbanização, quando a gente observa esse processo, a gente tem ali a questão urbana, a questão rural. E dentro disso a gente vai observar o que ocorre dentro desse processo. Dentro desse processo de urbanização, o que nada mais é que o crescimento do meio urbano em relação ao meio rural. Inclusive nas últimas aulas nós vimos alguns mapas, observando ali ao longo das décadas até os dias atuais, a quantidade da população urbana, a quantidade da população rural. E a gente observa esse processo ao longo das décadas devido a vários fatores. Aí a gente tem o êxodo rural, mas no meio urbano a gente já tem o processo de industrialização que vai ali atrair as pessoas a irem ao meio urbano. E esse meio urbano ele vai crescendo. Então a zona urbana ela cresce ali em relação ao meio rural, né? A população ela acaba ali diminuindo, a zona rural aumentando no meio urbano. E aí nós vamos observar agora o Curumi, né? Ele vai mostrar aí pra gente o que que é a urbanização. Então vamos aí assistir. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente imigração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Muito bem, então ouvimos aí o Curumi explicando esse processo de urbanização, onde ocorre o processo do êxodo rural, entre outras características que a gente vai observar nesse processo de urbanização da nossa região. Lembrando, gente, que nós estamos falando da Amazônia, tá bom? Não é somente aqui do nosso estado, mas a Amazônia como um todo, né? Todos os outros estados que fazem parte também da Amazônia, aqui na região norte. E aí a gente tem ali, dentro da Amazônia, uma parte ali do estado do Maranhão e também do Mato Grosso, né? O Mato Grosso é a parte norte, que faz fronteira ainda com os estados da nossa região. E do Maranhão, nós temos ali a parte oeste, tá? Que faz fronteira também ali com os estados da nossa região. E aí, no processo de urbanização da Amazônia, a gente vai relembrar o que o Curumim colocou aí pra vocês, né? Que urbanização é o crescimento das cidades, né? Tanto na população, quanto em extensão territorial. E aí eu coloquei algumas imagens pra vocês observarem, né? Esse processo de urbanização, o crescimento aí das cidades, o crescimento da população. Aí a gente tem, durante todo esse processo das cidades aí, que se destacam, né? O processo de verticalização dessas cidades, né? Que nada mais é aí que o surgimento de prédios, entre outras características. E aí nós temos, além desse processo de urbanização, né? Dentro desse crescimento das cidades, a gente tem também, a gente vai observar aí na próxima cartela, dentro desse processo de urbanização, né? Além desse crescimento aí das cidades, o processo em que o espaço rural, ele vai se transformar, né? Lembra quando a gente falou sobre paisagem? A paisagem, ela vai sendo modificada ali todos os dias, né? E, consequentemente, o meio urbano, o meio rural, né? Essas paisagens, elas vão se modificando, elas vão se transformando. Aí a gente observa o processo de migração, né? Da população saindo ali do campo para a cidade, de forma acelerada, principalmente em alguns períodos, né? Que é justamente nesse período de industrialização aqui, no caso da cidade de Manaus, né? Com o surgimento, aí a chegada das empresas para o polo industrial. E nisso, a gente chama de êxodo rural, né? Que é essa migração aí, campo-cidade, né? A saída da população do meio rural para o meio urbano, né? Então, a gente tem êxodo rural. As cidades, elas tiveram aí o seu início, né? A sua gênese que a gente colocou aí, no período das ocupações coloniais, né? Quando os portugueses, eles chegaram aqui na nossa região, os espanhóis, né? Entre outros europeus, vindos ali da Europa, não somente para a nossa região, mas com o Brasil como um todo. E aí, a gente tem o início, né? Do surgimento dessas cidades. E aí, durante esse período, todos esses períodos de urbanização, a gente tem períodos de prosperidade, e também o período ali de estagnação, né? Principalmente da economia. E nesses últimos 30 anos, né? Essas cidades, elas tiveram aí expansão. Derivada no tanto do planejamento militar, esse processo de estagnação da economia e de crescimento. O surgimento das cidades, ele foi marcado aí por três períodos. Então, quando a gente fala sobre o surgimento das cidades na Amazônia, ou a urbanização da Amazônia, a gente tem em destaque esses três períodos principais, né? O primeiro, que é conhecido como Fortins e Aldeias Missionárias, né? Aí nós temos o segundo período. Então, a gente tem essa divisão, né? Primeiro período, Fortins e Aldeias Missionárias. Dentro do segundo período, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Lembra que eu falei lá? Quando a gente fala sobre a Amazônia, a gente fala também ali sobre uma parte do Maranhão, tá bom? Principalmente a parte oeste. E o terceiro período, que a gente tem aqui o ciclo da borracha, né? Que foi muito importante para a nossa região. Então, nesse período de prosperidade, a arquitetura da cidade, um processo de urbanização que se fortaleceu aí durante o terceiro período, né? O ciclo da borracha. E também essa estagnação aí da economia, né? Como a gente vai ver e aí observar cada um desses períodos. Vamos ao primeiro, que é o primeiro período, né? Nesse processo de urbanização da Amazônia, Fortins e Aldeias Missionárias, né? E aí a gente tem o projeto geopolítico, né? Colonial. Projeto geopolítico português, né? Que se instalaram aqui na região, com a chegada dos portugueses aqui para alguns dos estados, né? Surgimento dos primeiros núcleos urbanos, né? Que eles começaram a surgir durante a chegada aí dos portugueses para a América do Sul. Consequentemente, a gente tem ali a defesa contra invasões estrangeiras, né? A criação de bases para novas expansões durante esse período. E aí nós temos alguns marcos. O primeiro, em 1616, onde os portugueses, eles fundaram aí os portos para defender essas regiões, né? Nesses núcleos urbanos que foram surgindo, então eles tinham que defender ali essas áreas, né? Então a gente tem esses portos de defesa, né? Que a gente vai ver nas imagens mais à frente, das investidas, tanto dos ingleses quanto dos holandeses, né? Ali na cidade de Belém. Então foram criados esses fortes ali para proteger esses núcleos urbanos que foram surgindo. E também foi instalado aí o Forte do Presépio, né? Local estratégico, ali na Foz do Rio Amazonas, que é o portal de entrada da Amazônia brasileira, né? E aí a gente tem o surgimento de alguns núcleos urbanos. Em 1633, a gente tem Bragança e em 1635, a gente tem Cametá, né? Então aqui a gente tem, olha, vou circular Belém, aqui a gente tem Cametá, Bragança. Esses fortes, eles foram surgindo juntamente com esses núcleos urbanos e daí o crescimento das cidades, o processo de urbanização na nossa região. Aí a gente vai observar uma imagem, olha, que é o Forte, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então esses fortes, eles foram construídos aí em frente ao Rio Amazonas, onde eles tinham aquela visão, né? De quem estava chegando, dos navios que estavam chegando ali para a região, né? Principalmente aí os holandeses e os ingleses, né? Até hoje, se você for visitar a cidade de Belém, você pode ir nessa área, conhecer o Forte, aí um prédio histórico, né? Onde você pode ali conhecer um pouco mais da história. Aí eu coloquei mais uma vez a imagem para vocês observarem, né? Um cartelo, Forte do Presépio, em Belém. Se vocês forem lá, não esqueçam de conhecer aí que é, inclusive, considerado um ponto turístico da região. Aí dentro desse primeiro período, né? De Fortins e das aldeias missionárias, a gente tem aí, durante o século XVI ao século XVIII, né? A ocupação portuguesa, que a gente viu lá no início, né? Incentivada principalmente pelas drogas do sertão, né gente? Portugueses, eles vieram aqui à procura das drogas do sertão. Consequentemente, eles começaram a instalação de outros locais, né? Surgindo ali outras cidades. A partir disso, né? Foram surgindo essas outras cidades, né? Aí eu coloquei para vocês aqui Alenqué, Óbidos, Faro, Santarém, que foi um dos destaques aí para essa região. Em 1669, a gente já tem o Forte do São José do Rio Negro, né? Onde os carmelitas, eles vão ali criar a aldeia missionária de Manaus, ou o lugar da Barra, né? E aí nós temos, em 1755, já sobre o domínio também dos portugueses, Marquês de Pombal, né? A Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. E isso, inclusive, vai possibilitando aí esse crescimento, né? Aí o desenvolvimento da Amazônia. Aí nós temos a atribuição, a atuação do primeiro-ministro, né? Eles contribuíram aí principalmente para a imposição do fim do poder dos missionários. Aí a gente tem a doação de terras para os soldados, né? Que já vai também contribuir para esse processo de urbanização, a implementação do sistema de aviamento e também a construção de outros fortes, né? Para defender esses núcleos urbanos que foram ali surgindo, né? Para conter aí essa questão dos limites das terras, para vigiar as terras, vigiar ali os seus territórios, controlar também os seus territórios, tá bom? E o que é o sistema de aviamento, né? Que a gente viu. Então vamos assistir ao vídeo onde o Curumi, mais uma vez, vai participar da nossa aula e vai explicar aí para a gente o que foi esse sistema de aviamento. Então vamos assistir. O sistema de aviamento não pode ser pensado sem seus principais elementos. O seringal, o seringalista e o seringueiro. O seringal era formado por uma espécie de barracão onde moravam os patrões e algumas famílias de trabalhadores, formando um vilarejo. Era geralmente localizado próximo a rios para facilitar o abastecimento de mercadorias e escoamento da produção. Comunidade produtiva e social, o seringal também se constituía pela posse de uma imensa área conectada por caminhos onde se localizavam as seringueiras. O seringalista era conhecido como patrão, o dono dos meios de produção que comandava seus capatazes, gozando dos privilégios de mando. O seringueiro provinha das camadas mais pobres da população e, na maioria das vezes, era o imigrante nordestino que, imerso num sistema de endividamento do qual dificilmente consegue escapar, vivia numa condição semi-escravista, à mercê dos patrões. Muito bem, então nós vimos aí o sistema de aviamento, então nós tínhamos aí esses trabalhadores que eles acabavam ficando ali com uma dívida quase que eterna ali com os seus patrões. E essa divisão também ali das casas, onde também foram surgindo os núcleos urbanos e também aí para o surgimento da urbanização da Amazônia. E aí nós temos o terceiro período, o ciclo da borracha, a gente vai observar, durante o período de 1850 a 1920, o ciclo aí da expansão e valorização da borracha frente aos mercados internacionais, que vai imprimir aspectos importantes durante esse período, tanto na relação da sociedade como o espaço como um todo. aquela questão do espaço geográfico ali que nós vimos durante os primeiros momentos aí das nossas aulas. E com essa expansão, com esse crescimento, com esse desenvolvimento aí dessa atividade da borracha, vários povoados foram surgindo ao longo das calhas dos rios. Então a gente tem aí o Rio Madeira, o Rio Puru, o Juruá, onde foram surgindo esses novos núcleos. E aí na sede desses seringais, a gente tem aí várias cidades, que é o caso de Manicoré, Boca do Acre, Chapuri, Brasileia, entre outras cidades que foram surgindo já nesse período aí do ciclo da borracha. E aí a gente observa ainda nesse terceiro período, a gente vai observar, essas fases, elas formaram ali uma rede urbana de padrão dendrítrico, que nada mais é como se fosse, lembrem aí de uma folha, de uma árvore. Não tem aqueles caminhos que tem naquelas folhas? Então isso que a gente chama de padrão dendrítrico, onde o rio principal, e aí a gente tem ali os outros rios, e surgindo outros núcleos ali ao longo desse rio principal, acompanhando aí os vales dos rios, onde estavam as principais atividades econômicas. Aí a gente tem algumas cidades nessa extensa cadeia, que se beneficiaram, que é o caso de Manaus e também de Belém. E a rede urbana formada nessa época, ela funcionava justamente através do mecanismo de aviamento. Uma parcela dessas riquezas, elas ficavam nos núcleos, tanto em Manaus quanto em Belém. Consequentemente, essas cidades, elas tiveram aí um maior desenvolvimento, inclusive se tornando aí a capital tanto do Amazonas, quanto aí do Pará. Aí temos um destaque, durante o século XX, serviu de moradia, a gente vai observar aí na imagem. Aí nós temos o Centro Cultural Palácio Rio Negro, que durante muito tempo ele serviu de moradia para membros da elite no período da borracha. Então, se você vir aqui em Manaus, você for visitar, é bem grande os quartos, salas, espaçosos, que foi construído e hoje faz parte aí dos monumentos históricos aqui do nosso estado. Ele pertenceu a um grande seringalista e comerciante, que com dificuldades financeiras, que foi durante esse período de estagnação da borracha, no início do século XX, ele vendeu aí a casa ao governo do estado, o qual funcionou aí durante muito tempo como sede do governo. Aí na década de 60, a gente tem a criação da Sudã, que vai ser um outro marco aí para esse processo de urbanização da nossa região, onde o regime militar vai iniciar o processo de integração da Amazônia aos centros econômicos do país. Então, a gente tem aí esse processo de urbanização, principalmente nas capitais. Então, outros sítios aí começam a ser berços de novas cidades, as terras firmes, ao longo dos rios também. Em 1917, vai surgir o Programa de Integração Nacional, que é o PIN, que ele foi motivado aí principalmente pela falta de terras no Nordeste. Então, a gente tem esse programa durante esse período de 1917, num ambicioso esquema aí de colonização em grande escala ao longo do extenso corredor da Transamazônica, em busca de povoar, de atrair as pessoas para a nossa região, onde a gente tinha aí esse considerado vazio demográfico. O estado e a urbanização, aí a gente tem a criação do INCRA, que vai planejar esse urbanismo rural, mas o projeto acabou ali fracassando pela falta de estímulos, os pequenos agricultores, aí a gente tem a questão das agrovilas, que foram os povoados menores, com cerca de 70 famílias, aí a cada 10 quilômetros da rodovia, juntamente desse projeto com o INCRA, que foi fracassado. Aí tinha também a criação dos agropólos, os núcleos médios, onde eles iam construir esses núcleos a cada 100 quilômetros, destinado a cumprir função administrativa, e os ruropolos, a cada 200 quilômetros, e com cerca de 20 mil habitantes. Então, eles tinham esse projeto, mas esse projeto aí para a Amazônia, acabou ali fracassando. Aí temos também, para esse período de urbanização, os grandes projetos, isso foi cidades e empresas, no estado do Pará, é o caso aí dessas empresas capitalistas, que foram incentivadas a se instalar na região, principalmente duas atividades, que é a atividade da mineração, ali no estado do Pará, e também a siderurgia, que nada mais é ali que a transformação do ferro em aço. E aí eu coloquei um quadro para vocês, com os projetos e suas cidades e empresas no estado do Pará. Aí a gente tem o projeto JARI, em 1968, com a empresa Monte Dourado, em Almerim, a usina hidrelétrica de Tucuruí, em Tucuruí, que é representado pela Vila de Tucuruí, a empresa, o Porto Trombetas, também em 1979, em Oriximiná, com atividade de mineração, consequentemente surgindo aí outros conglomerados, outros núcleos urbanos. E aí nós temos também a Vila dos Cabanos, o projeto Albrais, ao norte, Barcarena, com atividades também relacionadas à parte elétrica, e o mais conhecido, em 1985, que é o projeto Carajás. Então, dentro desse projeto Carajás, também com atividades da mineração, a gente vai ter aí a população se deslocando do meio rural para a área urbana, o crescimento das cidades urbanas ao longo dessas cidades. Aí nós temos algumas tendências do processo de urbanização que apareceram durante todo esse processo. A gente tem a concentração em grandes aglomerações, a população acaba se concentrando ali em um local mais específico. Aí nós temos a proliferação de cidades pequenas em novos municípios. Então, essas cidades pequenas vão acabar sorrando os municípios, e também a maior presença de cidades médias, que acabam surgindo também durante esse processo de urbanização, a chegada dessas empresas para essas regiões na Amazônia. Aí a gente vai comparar o crescimento da população de Manaus em relação ao estado do Amazonas. Se a gente for fazer aí um comparativo, a gente consegue perceber esse crescimento e essa aglomeração da população, que acaba surgindo como uma dessas tendências. Na década de 50, que a gente tem a população de 514 mil de todo o estado, mais Manaus concentrando 139 mil. Em 1960, a população aumenta aqui para 708 mil, aí aqui 173 mil em Manaus, aqui na década de 80, mais de 1 milhão, 1 milhão 430 mil, 528 mil, e 633 mil aproximadamente se concentrando em Manaus. E aqui o último dado, de 2 mil, nós temos a população com mais de 2 milhões e 1 milhão aí, e um pouco mais de 400 mil da população se concentrando na cidade de Manaus. Então, uma das tendências que surgiram foi justamente essa tendência, a população, ela acaba ali se aglomerando, mas em um único espaço, como a gente observou. E aí nós temos o surgimento também das regiões metropolitanas, com esse processo de urbanização. Então, a gente tem a região metropolitana de Belém, também conhecida como Grande Belém, ela vai reunir sete municípios do estado do Pará, em relativo processo de urbanização. Aí eu coloquei para vocês aqui os municípios, Belém, a capital, que vai fazer parte, a Ananideua, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Castanhal, e também Benevides, que vai fazer parte dessa região metropolitana. Esse processo de conurbação, gente, nada mais é que quando as cidades estão próximas ali umas das outras, vai ocorrer esse processo de conurbação. Essas cidades vão estar tão próximas que elas vão acabar ali se unindo em uma determinada atividade econômica, e as fronteiras delas, você acaba não sabendo ali a conjunção dessa cidade uma com a outra, onde termina, onde inicia ali um município ou outro. E aí também a região metropolitana de Manaus, também conhecida como Grande Manaus, é a maior região metropolitana da região norte, com cerca de aproximadamente 2,7 milhões de habitantes. E aí eu coloquei em destaque todos os municípios que fazem parte aí para vocês no mapa, né? A gente tem Manaus, Iranduba, Careiro, Itacoatiara, Careiro da Vásia, Presidente Figueiredo, entre outros municípios que vão fazer parte da região metropolitana de Manaus, tá bom? E aí temos desse processo de urbanização os problemas urbanos e impactos ambientais, né? A gente observa, eu falei muito do processo do êxodo rural, da saída do campo para a cidade, o crescimento das cidades, o marco, marcos econômicos, né? Para a Amazônia, o crescimento aí da nossa cidade. E aí com isso a gente também vai ter os problemas urbanos e impactos ambientais, né? A paisagem ela vai estar se transformando, aquilo que era verde, a floresta, ela vai ser desmatada para colocar ali as cidades, né? Para construir as cidades, a chegada das indústrias, entre outras questões. E aí a gente tem com esse inchaço urbano, né? Que a gente chama de macrocefalia urbana, o surgimento de vários problemas, como a desigualdade social, a segregação espacial, né? Ali do espaço, às vezes a gente tem um bairro, de um lado a gente tem casas mais humildes, do outro a gente já tem prédios luxuosos, a gente observa também isso aqui na nossa região, na Amazônia, o surgimento do transporte urbano, né? Os problemas que não vai estar ali disponível em grande número para a população, a população vai sofrer ali mais uma questão do transporte urbano, não tem um planejamento voltado para isso, o saneamento básico também, né? Acaba ali também deixando a desejar. A poluição, né? Justamente com a questão do crescimento aí das indústrias, quantidade de carros também nas cidades, a ilha de calor, né? Com o surgimento desse processo de verticalização, né? Com o surgimento dos prédios, então vai acabar formando ilhas de calor ali nessas regiões e também a contaminação do lençol freático, né? Justamente pela essa questão do saneamento básico, para onde vai escoar ali aquele esgoto, vai acabar contaminando ali o lençol freático dessas regiões, né? Então, esses são alguns dos problemas urbanos aí que podem ocorrer, né? Que ocorreram durante esse processo de urbanização aqui da Amazônia. Então, essas foram algumas informações para a gente entender mais como é que se deu aí esse processo, né? Do crescimento aqui do nosso estado, das cidades, como elas foram aí surgindo durante esses três períodos aí que eu coloquei para vocês. das cidades. Legenda Adriana Zanotto